Anima que hoje é coisa fina, se joga na piscina e canta assim A partir de hoje tu não é mais a parida, viva como o senhor dessa manhã Tá se estraguindo nesse que tá massa, joga o popô com os menor tá lima Respeita quem tá de um dia na praça, tatuas é assim no cantinho da peteca Pra mostrar quem é que tá, né Bê? Ela pede que eu jogue o vento e adora que patrocina essa baby Anima que hoje é coisa fina, se joga na piscina e canta assim A partir de hoje tu não é mais a parida, viva como o senhor dessa manhã Tá se estraguindo nesse que tá massa, joga o popô com os menor tá lima Respeita quem tá de um dia na praça, tatuas é assim no cantinho da peteca Pra mostrar quem é que tá, né Bê? Ela pede que eu jogue o vento e adora que patrocina essa baby Tchau, tchau Jamie! Tchau, tchau!